Convidou a doutora Laís Pinheiro, que é psiquiatra. Bem-vinda, prazer em recebê-la. A gente vai falar da estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento que vem revolucionando a saúde mental. Né, doutora? Conta pra gente. Então, a gente tem o equipamento aqui, mas vamos lá, vamos desde o início. Como é que vocês descobriram, então, que de uma forma não invasiva e nem medicamentosa, certo? A gente consegue esses benefícios. Então, Carol, eu ficava muito frustrada, porque existe mais, hoje, mais de 40% dos pacientes são resistentes e refratários. São aqueles pacientes depressivos que já tentaram de tudo, que sobe dose, que toma remédio, que toma outro e nada funciona. Entendi. Hoje, em média, 30% dos pacientes não respondem antidepressivo. E apesar de ser uma técnica reconhecida aqui no Brasil desde 2012, muita gente não conhece, nunca nem ouviu falar, apesar de ser cientificamente comprovado e ter evidenciado. Então, eu fui buscar, assim que eu cheguei, eu comecei a vir morar em São Paulo, eu comecei a buscar os cursos, porque não é uma coisa que a gente sai da faculdade podendo aplicar. Entendi. Eu tive que fazer um curso em especialização em neuromodulação para poder fazer uso desse aparelho. Então, a minha busca foi para levar essa luz no fim do túnel para esses pacientes meus que não tinham mais saída, não tinham resposta. E eu acredito que a própria tecnologia venha de fora, né? E que em outros países isso já deve ser feito até com mais frequência, já deve ser até mais conhecido, popularizado, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá, doutora. A gente tem o equipamento, já já a gente vai mostrar ao vivo para vocês, a gente tem uma modelo, mas é daqui a pouquinho. Como é que a gente entende, então, todos esses benefícios? O que ele faz? Tá. Essa bobina aqui é ela que vai gerar um campo eletromagnético. Certo. Todo paciente, a gente vai botar uma toquinha como de natação e nós vamos marcar essas áreas do cérebro que não estão funcionando bem. Por exemplo, se você está depressiva, tem uma área sua que está inibida, desanimada. O que a gente vai fazer? Vamos programar a máquina para excitar e essa área que está inibida nós vamos excitar. Então, de acordo com cada patologia, você tem uma área do seu cérebro específica. Para a dor crônica, para a ansiedade, para a insônia, para a Parkinson, para a sequela de AVC. Tá. Então, hoje a gente está falando da depressão, mas a gente entra em todos esses diagnósticos também. Para a dor crônica, então, ele tem resultados ali para quem tem fibromialgia, por exemplo? A fibromialgia é fantástico. Inclusive, os pacientes com fibromialgia, eu diria que uns 80% deprimem. Então, são pacientes que a gente faz tanto o protocolo para a dor, como também o de depressão. Porque a depressão causa dor. Tá. E a dor deprime. Sim, acaba virando uma coisa... Uma coisa puxa a outra. E que constante, né? Então, isso é colocado na cabeça. Isso. E aí, você tem aqui uma atividade da máquina também de intensidade. Para cada paciente é uma intensidade diferente? Exatamente. E aqui a gente vai programar a máquina. E nós vamos achar o que... O limiar motor. Que é um estímulo que vai ser para cada paciente ter uma resposta. De acordo com o seu limiar, nós vamos programar a intensidade da máquina e aí colocar o protocolo específico. O protocolo de depressão é diferente do de dor, que é diferente do de ansiedade. Tá. Porque isso é através dos pontos, então, da parte, né, ali, da sinapses? É. Depende de cada patologia, nós vamos pegar a região do seu cérebro que responde a isso. Ah, eu não estou adoecido. Tem muita atleta que faz para alta performance. Se não precisa, está adoecido. Ah, entendi. Você, imagina que você não está depressiva, mas você quer melhorar na academia seu up, sua cognição, seu foco, melhorar seu sono. Concentração. Isso, você pode também fazer, porque eu estou te colocando algo não invasivo, você não está botando química, não tem efeito colateral. O único que pode ter um pouquinho de cefaleia no primeiro dia, até você acostumar, depois não tem. Então, não tem porque você não fazer. E nos dias de hoje, não tem quem não adoeça. Você é muito, rede social, muita coisa, você pode fazer de uma forma também profilática. Olha, para prevenir os problemas. Quem tem enxaqueca de repetição, melhora o quadro e não interfere e aumenta a enxaqueca? Não, é dor crônica entre enxaqueca. Eu estava até com uma paciente que ela deu o depoimento que ela já está há seis meses sem ter o enxaqueca, que ela tinha frequentemente. Então, é tratamento, inclusive, para a enxaqueca. Então, se você tem enxaqueca e quer espaçar essas sessões, a gente consegue com a máquina te dar isso. Porque a enxaqueca é um quadro crônico, então ela não tem cura. Eu não consigo dizer que você nunca mais vai ter enxaqueca, mas eu consigo espaçar para que você fique meses sem ter uma crise. E na questão de ansiedade, até falando um pouquinho das crianças, a gente tem aí tantos diagnósticos surgindo. Às vezes, com a questão medicamentosa nas crianças, é sempre o que a gente coloca na balança, é o dilema. Você que vai ter neném e tal, é sempre um dilema pensar nessa questão medicamentosa em crianças. Criança pode fazer? Tem estudos? Não tem problema? Tem, sim. Em crianças, ainda está sendo estudado mais ainda. A partir dos três anos, depois que já está fechada a calota craniana, você já pode, sim, fazer em crianças. O problema dessa técnica em criança, hoje eu não atendo criança. O problema da técnica em criança é que você tem que ficar parado para o estímulo ficar. E, geralmente, as crianças, quando vão buscar ajuda, não param. Não param, acaba sendo mais difícil o controle. É, mas adolescente, assim, uns 10, 12 anos, eles já conseguem, a gente já consegue ter uns resultados fantásticos. E não sente dor, não sente nada? Sente um estímulo, como se fosse um pulso. A gente vai mostrar aqui com a modelo que você sente mexer um pouquinho, mas não é dor. É estímulo. E não é choque. E não é choque. Todo mundo tem medo. É um, não sei, é um... Sabe quando você faz fisioterapia? Isso, um estímulozinho. Porque como é um campo eletromagnético, você não sente passar como eletricidade só depois da calota que já converte em eletricidade. Que interessante, hein, doutora? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar um tempo para o público do Você Bonita mandar mensagens. No arroba Você Bonita TV, a gente vai mostrar ao vivo, para vocês terem ideia, quanto tempo dura, tudo isso. A gente vai descobrir já, já, se tem um horário específico para fazer e falar, claro, de outros benefícios também. Muito legal. Volto já para a gente... De volta com o nosso Você Bonita. Hoje recebendo a doutora Laís Pinheiro, que é psiquiatra. E agora a gente vai conversar também com o Bruno Marques, que é neuromodulador. E a nossa modelo é a Thalita. Bem-vindos. Já está tudo prontinho aqui, né, doutora? A gente estava falando sobre essa possibilidade, então, de tratamento, de controle de alguns problemas que já tem ali, enfim, cientificamente comprovado. Todos os seus resultados. E a gente está falando da depressão. E aí, Bruno, então agora te pergunto, antes da gente começar a ligar a máquina, me conta, né, antes de começar, o que você fez? Já colocou a touquinha que a gente comentou na Thalita, né? Isso. Primeiramente, boa tarde, né? E aqui a gente vai fazer uma pequena demonstração de como a estimulação funciona. Primeiramente, a gente tem uma touca personalizada. Cada paciente tem a sua touca. E nessa touca são marcados os pontos que a gente vai estimular o inibir. Aqui, a gente vai mostrar pra vocês, é o F3, o pronto, que é responsável pela parte da depressão. E aqui, o F4, que é da ansiedade e da insônia também. Tá numa canetinha, gente, um verdinho claro, talvez não dê tanta leitura, mas foi feito um desenho nessa touca, tá? Então, com os pontos bem marcados, onde ele fica, né? E ela sempre vai usar essa touca. Essa touca, essa touca é única, personalizada, até porque cada pessoa tem o seu ponto específico. Cada cabeça tem uma medida, então a gente vai usar especificamente essa touca para essa paciente. Então, antes de começarem as sessões, vocês têm que ver tudo isso. Isso. O tamanho, né? Sim. Além disso, também, existe um limiar motor, que até quando, até quantos porcento a gente consegue estimular essa pessoa? Porque seja um limiar seguro, entendeu? Então, tem toda essa... Isso é diferente de pessoa pra pessoa. Isso, varia muito de pessoa pra pessoa, entendeu? O que a pessoa não pode sentir, ela, assim, enquanto ela tá fazendo, ela tem que ter um certo conforto. Se passar de um... algo a ficar desconfortável, aí ela tem que avisar pra diminuir. Isso, tem que avisar, a gente reduz e vai adaptando. Talvez na primeira sessão a pessoa possa começar a sentir alguma coisa, alguns pacientes não sentem, mas geralmente a gente consegue levar o tratamento tranquilamente até o final. Tá certo. Vamos ligar a máquina, então? Vamos, então. Vou posicionar aqui, tá? O Bruno vai pro... A gente tava conversando com a Thalita, ela tem um histórico de ansiedade e já teve também aí de início de uma depressão. Então, eu marquei aqui na toquinha dela o ponto da ansiedade e da depressão. Vamos começar, então, com o estímulo, que é o estímulo da depressão. Ok. Que já tá programado aqui. Isso. Aí ele vai programar, botar no ponto, posicionar e aqui eu vou dar... Ó. Ligou. Ligou. Ele tem 20 segundos, 13 a 20 segundos, que é de segurança, justamente pra não excitar. E aqui, ó, a gente vai... vou aumentando até te incomodar, tá? Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente vai com o estímulo excitatório, né? Como essa área do cérebro, ela tá mais down, tá mais pra baixo. Tá depressiva, realmente, esse estímulo é o estímulo excitatório, que vai excitar essa área pra trazer a recaptação dos neurotransmissores ao normal, novamente. Quanto tempo? É a máquina que engita o tempo ou são vocês? Assim, o tempo limite, né, da aplicação aí? Aí depende do protocolo. Por exemplo, existem protocolos de 3 mil pulsos, de 2 mil pulsos, depende da gravidade do quadro da paciente. Tá, e se ela fizer o uso de medicamento, tudo bem? Tudo ótimo. Até os estudos mostram que a medicação com a máquina, dois protocolos, potencializa. Tá. Então, assim, se você já tomou a medicação e quer fazer a estimulação, a gente potencializa essa melhora e pode até futuramente, a depender do seu quadro, desmamar essa medicação. Eu tenho vários pacientes que começaram com o remédio e depois a gente conseguiu desmamar. Não são todos os quadros. Tá. Geralmente, transtorno bipolar, a gente deixa o estabilizador de humor, porque também é pra depressão bipolar, tá? Não é só... Também. Não é só... A depressão bipolar... Dependido diagnóstico da fase, né? Tem alguns... Que coisa, é legal. Tem que se sentindo ser preenchidos. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Tranquilo. Tá sentindo tremer aqui? Eu sinto só uma despedida. Tudo certo. Ela sente o estímulo, mas não é dor. Ela citou aqui um termo, que talvez a gente possa colocar o mic perto dela, não tem problema? Não, tem não. Pode segurar. Tá, eu seguro aqui pra você. Você tá sentindo o quê? Deu uma fisgada? Isso, uma estímulo, uma fisgada. E isso que é o normal, então. Isso. Certinho. É um estímulo excitatório, né? Então, e essa área da região da nossa cabeça, ela não tá acostumada a ter nenhum tipo de estímulo. Então, no início, o paciente sente um pouquinho esse estímulo. Até alguns pacientes um pouco de desconforto, mas tranquilo. Mas não dói? Não dói. Não, não tá sentindo nada de dor. Mas tá tudo bem ou quer que ele diminua um pouquinho? Você que sabe. Estou me sentindo bem. Tá sentindo bem? Estou. Então, tá bom. E aí, esse é o de depressão. Eu vou mudar aqui um pouquinho, botar no protocolo de ansiedade pra vocês ouvirem que é totalmente diferente. No de ansiedade, é um cérebro que tá muito agitado. Então, o que é que nós vamos fazer? Inibir. Aí, melhora o sono também. Eu acredito que ele seja também benéfico pras pessoas que estão tentando emagrecimento e que tem toda uma questão aí. Na verdade, ele age indiretamente. Indiretamente. Ele vai agir na parte da ansiedade e da compulsão. Entendi. As pacientes relatam essa questão de diminuição da compulsão. Muitos relatam até após a primeira sessão e, curiosamente, alguns relatam até diminuição da compulsão por doce após a primeira sessão. Olha só. Na verdade, aqui no Brasil, o CRM, o Conselho de Medicina, ele ainda não liberou pra compulsão. A gente usa off-label, mas lá fora existe sim protocolo pra compulsão alimentar. Ele é utilizado. É utilizado. E, inclusive, pra parte de compulsão em bebidas, em tabaco. Olha só. Então, tem resultado, sim, fantástico. A dependência química. Olha que interessante. Vou colocar a perguntinha do público já, antes de você ligar o próximo ponto. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Marlene. Um beijo. Esse tratamento também é adequado pra TDAH? TDAH, sim. Inclusive, eu tenho TDAH e eu faço. Usamos hoje bastante pra melhorar. Porque um paciente com TDAH, Carol, ele acaba tendo insônia, uma ansiedade, uma depressão. A gente consegue tratar as comorbidades e também melhorar a partir do foco, da atenção. Entendi. Então, é fantástico. Eu faço em mim, eu uso. Ele faz o papel daquele remédio, que eu não vou falar o nome, que é o indicado e que muitas vezes pode ter ali... Uns efeitos colaterais. É, alguns efeitos colaterais. Eu tenho pacientes que passaram da dose máxima desse remédio pra dose mínima e agora usando esporádico após a máquina. Interessante. Vou botar mais perguntinha antes do próximo ponto. Olha lá. Obrigada, Adriana. Um beijo. Essa técnica pode ser utilizada por adolescentes com deficiência intelectual e autistas? Pode, sim. Inclusive, muitos estudos agora estão avançando em pacientes autistas. A gente melhora também tanto as comorbidades, às vezes é um paciente que não dorme bem, tanto na deficiência intelectual como no autismo também. São pacientes que acabam tendo comorbidades. Então, a gente consegue melhorar o foco, a cognição, essa impulsividade, o equilíbrio. Muito bom. Vamos pro próximo ponto e já já mais perguntinhas do público. Eu tô sabendo que tá bombando lá, tem muita pergunta, porque realmente é muito interessante. Vamos posicionar aqui a bobina. Aqui já é outro ponto. A gente chama de F4, né, popularmente. Tá. E aqui vai começar. O estímulo agora vai ser o estímulo inibitório, né, que é pra inibir essa área do cérebro que, teoricamente, tá muito acelerada. Vamos ver o barulhinho, então, que a doutora falou que é diferente. Esse é mais contínuo, ele não tem aqueles 20 segundos de pausa. Tá. Então, tá aqui. Tá aqui. E aí, então, ele funciona inibindo o ponto. Onde a ansiedade. Essa área do cérebro dela tá excitada, agitada. A gente inibe, porque todo o cérebro, ele é eletricidade. Tem áreas que estão mais agitadas e outras que estão inibidas. A gente só tá trazendo pro equilíbrio, pra normalidade. Onde que seria ponto de dor crônica e de sono? É aqui do outro lado. Tá. Esse ponto aqui também serve pra insônia. Também? Tá, também. Já vou mostrar. Vou colocar mais perguntinha aqui. A diretora disse que tem muita pergunta. Então, nós vamos cuidar aqui do público. Bruna, obrigada, um beijo. Qual a diferença desse tratamento para a eletroconvulsoterapia? Desliga. Aí é outro, é muito comum as pessoas confundirem, tá? Tá. Que são aqueles eletrochoques de antigamente. Então, quando a gente fala da estimulação, as pessoas acham, vocês vão me dar aquele choquinho igual antes. A eletroconvulsoterapia hoje é muito utilizada ainda, só que não é um procedimento não tão invasivo quanto esse. Esse não é invasivo. Entendi. Esse daí já é feito com uma sedação, você tem que ir para um centro cirúrgico. E para outras queixas, enfim, para atender outras questões. Atende questões similares também e outras questões, só que é algo mais invasivo. Mais invasivo. E pode ter algumas sequelas que a estimulação não deixa. Então, o nome certinho desse procedimento, da técnica, é estimulação magnética transcraniana. Não invasivo. Exatamente. Não invasivo. É isso. Tem mais perguntinhas? Olha lá. Obrigada, Mara. Um beijo. Meu filho tem epilepsia. Está controlado por medicamentos. O tratamento pode curar a epilepsia? Olha que pergunta maravilhosa. Então, a epilepsia, os pacientes que têm convulsão, para alguns quadros, inclusive, é uma contraindicação. Eu não posso fazer o lado da depressão, não posso excitar esse cérebro que qualquer estímulozinho já vai desencadear uma convulsão. Entendi. Porém, tem artigos hoje, estudos, mostrando que esse lado inibitório, eu consigo trazer uma qualidade de vida para ele. Porque é um paciente que vai ter uma ansiedade, talvez uma insônia, só que não cura a epilepsia. Dá uma qualidade. E no caso dele, tem que estar sendo alinhado com o neurologista para ver se é um quadro que podemos liberar. Mas a epilepsia, a convulsão, é uma das contraindicações relativas. Dá estimulação. Dá estimulação. Tem mais perguntinha. Olha lá. Edna, obrigada. Também ajudaria pacientes com esclerose múltipla? Sim. Então, a gente precisa entender, Carol, qual a queixa desse paciente, mas que ajuda, ajuda. Então, essa paciente quer tratar a dor crônica dela. Temos também essa indicação. É uma paciente que já deprimiu. A gente ajuda nessa depressão. É uma paciente que não dorme bem. Nós vamos ajudar. Então, é importante entender o que essa paciente está querendo tratar. Mas sim, tem muitos estudos mostrando e podemos trazer uma qualidade de vida para essa paciente. É o que eu ia te perguntar. Então, devolve qualidade de vida, mas nem todos os casos conseguem, muitas vezes, a retirada da medicação. Da medicação nem cura. Tem algumas doenças que não tem cura, alguns transtornos. Então, a circulação acaba ajudando muito, trazendo qualidade de vida para esse paciente. Pode vir num complemento, como a gente comentou, associado, então, para melhorar a qualidade de vida. Está certo. Tem mais, né, Klaussa? Olha lá. Maria Lúcia, obrigada. Um beijo. Esse tratamento pode ser feito por pacientes com Alzheimer? O paciente teria alguma melhora? Sim. Inclusive, agora, os estudos em Alzheimer estão bombando. Tem muita evidência agora, muitos estudos. Melhora tanto a parte cognitiva, melhora o sono, melhora a agitação. Então, assim, é uma qualidade fantástica nos pacientes em Alzheimer. E que ponto seria? Aí depende da queixa do paciente. Então, a gente precisa primeiro atender, verificar. É um paciente que tem ansiedade e depressão? É um paciente que eu vou fazer só para a parte executora de cognição? Então, F3, lá onde a gente faz para depressão, esse ponto é um ponto que você pega essa parte de cognição, de foco. Tá. A parte ciente, por exemplo, de parte motora para equilíbrio, aí já é um ponto mais atrás. Legal. Que pode... Subido, alucinação, outro ponto atrás que a gente não marcou no caso dela. E a Tata está lá, né, gente? Está fazendo, está tudo bem, né? Está lá, acostumou, sensacional. Vamos colocar mais perguntinhas, olha lá. Heloisa, obrigada, um beijo. Tenho meningiomas no crânio, fiz sessões de radioterapia há três meses. Posso fazer esse tratamento? Então, nesses quadros, a gente precisa conversar com o médico que está acompanhando ela para entender como que é a situação atual e se ele já libera para o tratamento, tá? Tá. Então, pacientes que fizeram rádio recentemente, a depender de como esteja a evolução, nós precisamos ter esse respaldo da indicação dele para estimular. Tá. E de qualquer forma, pelo que eu estou entendendo, assim, até me corrijam, né? Ele vai devolver qualidade de vida porque ele vai sanar algumas queixas de sintomas que vem por motivos diferentes. Em alguns casos, podem ser diagnósticos de doenças, que ele vem como um complemento, e em outras questões psicológicas, emocionais, que não são ali, enfim, algo que a pessoa tem que ter, de repente, um controle para o resto da vida, que pode ser pontual, por exemplo, uma tristeza por algo pontual, e ele vem para sanar tudo isso. É isso, gente. Exatamente. Aí não agiria no caso do meningioma dela. Seria para as comorbidades que essa patologia causou, com a liberação do... Com a liberação do médico. Isso. E além disso, a gente também consegue, né, como um plus, a questão da performance, né? A gente consegue melhorar a performance, tanto cognitiva quanto física, através da estimulação magnética também. Isso é muito legal. Então, como você disse, a pessoa não precisa estar ali debilitada ou com qualquer quadro de depressão, mas ela só quer melhorar a performance e cognição, ele vai ajudar também. Até na prevenção também, né? Não precisa ficar doente para procurar ajuda, né? Se você quiser já tratar previamente, na verdade, trazer a prevenção, né? Ter uma qualidade de sono, uma qualidade melhor de vida, em linhas gerais, você pode estar fazendo a estimulação também. Temos o que? Um minuto, Glaucia. A gente falou da contraindicação da epilepsia e da convulsão, dependendo da situação. Tem mais contraindicação, doutora? Sim, sim. Os pacientes que têm marca passo muito antigo, não podem, mas se for os novos que já têm a blindagem, podem. Pacientes que têm implantes no crânio, implante coclear e já fizeram cirurgias também, não podem, tá? Então, o ideal mesmo é que a gente agende, antes de iniciar o tratamento, uma consulta onde vão ser perguntados tudo o que o paciente tem, prévio, para definir um protocolo e saber se tem indicação ou não. Tem patologias como transtorno de personalidade, se você não tem comorbidades, que a máquina não vai ser tão eficaz, porque é algo da sua personalidade, seria para a terapia. Tá certo. Doutora, adorei, obrigado, Bruno, também, que bacana. Tá, você gostou, né? Obrigada. Tá ali, tem lá da Maxfama, arroba Maxfama, underline oficial, mas eu vou deixar o contato da doutora, que é o arroba doutora, abreviado, Laís Pinheiro, arroba doutora, abreviado, Laís com S, tá, gente? Pinheiro, tudo junto para vocês encontrarem, tirarem mais dúvidas, agradecendo aí a audiência, as perguntinhas do público. Obrigada, muito legal. Obrigada, me agradeço. Tá, depois você conta como você ficou, hein, gente? Eu não queria saber. Beijo, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho